Pixelada! E aí, beleza? Eu queria falar hoje sobre uma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu aquela expressão assim, o cara vendeu a alma para o diabo. Bom, isso tem origem numa história clássica, o Fausto, a história de um médico que faz um pacto com o diabo e vende a sua alma. Eu queria falar de algumas versões dessa história que saíram no cinema, uma delas que envolve animação e dois longa-metragens. A primeira versão, ou pelo menos a mais famosa, é de 1926, o Fausto do F.W. Murnau. É um clássico do expressionista alemão, então esse movimento se preocupava principalmente com isso, que a imagem transmitisse totalmente a integridade do que estava acontecendo. Este filme tem efeitos que, à época, já eram revolucionários. Tem uma cena muito legal do diabo jogando a sua praga sob a cidade, ou do próprio Fausto no momento em que ele vende a alma para o diabo. E uma cena muito curta, que é a do contrato do Fausto sendo redigido, que praticamente levou um dia para ser rodado. A gente está falando de uma época que os efeitos estavam engatinhando. Mesmo assim, há críticos que dizem que esses efeitos só seriam superados um dia, ou igualados, quando se rodasse 2001 o Odeciano Espaço, do Kubrick. Nessa versão do Fausto, você pode ver uma versão do diabo que todo mundo conhece. É uma versão bastante caricatural e muito estereotipada, que é um cara vestido de preto, com chifrinhos. Essa é uma versão muito clássica. Já numa versão mais atual, que é a de 2011, a do Alexandre Sokhorov, o diabo tem uma outra característica. Ele é um ser deformado. Ele é quase uma aberração mesmo. Todos os personagens, essa visão do Fausto nesse filme, é uma coisa mais humanizada, que retrata mais as distorções das pessoas. Não por acaso, a abordagem que o Sokhorov deu para a coisa é toda sépia. As imagens são esbranquiçadas. Ele trabalha com lentes distorcidas. E uma das coisas foi adotar até uma linguagem como se tivesse sido rodada em um Super 8. O aspecto que a gente tem da tela é um aspecto quase quadrado, quase como um slide, com as bordas todas distorcidas. Isso porque é a maneira que ele coloca de trabalhar essa história por um ponto de vista exatamente das fraquezas, das coisas mundanas, de personagens que são mais humanizados, do que aquela versão romantizada e mais clássica, evidente, do Fausto de 1926. A abordagem do Sokhorov aqui segue uma característica dele bastante multidisciplinar. No caso, a maioria dos quadros, a estética toda segue as obras de pintores alemães como Albrecht Altdorf e Karl Spitzweig. Diversas cenas dos filmes seguem realmente telas que serviram de base para a construção dessas cenas. Outra característica muito forte que influencia diretamente na forma como ele conta essa história é que ele foi pensado como uma câmera única. Então você ter um longo passeio por esse vilarejo medieval onde o diabo está o tempo todo conversando com o doutor Fausto é muito impressionante você seguir como se você estivesse fazendo parte dessa caminhada. E se você acha que Russo só toma vodka, não. Eles também fazem efeitos especiais. A sequência inicial desse filme tem um plano grandioso que é muito semelhante a grandes planos que a gente vê em filmes de Hollywood. É uma câmera única que vem de um zoom cosmo, que a gente chama, vem de um plano quase infinito, até chegar no vilarejo onde começa essa história. Esse efeito, essa primeira cena, que é a única que envolve computação gráfica, ela foi feita por um estúdio chamado Allgoes. Se você tiver curiosidade, dê uma olhada, vale a pena. Você vai ver que há outras produções que envolvem efeitos especiais à base de vodka. E outra versão que é muito legal e aí tem a ver com uma técnica de stop motion, envolve um cara chamado Jan Svankmajer. Apesar dessa versão não ser tão fiel, de 1994, ela se tornou uma obra bastante relevante. Além de uma mistura de ópera, marionetes e personagens reais, atores, você tem, por exemplo, o Diabo, um personagem, um ator marionete, que dá pau em muito ator de verdade. O próprio Terry Gilliam, por exemplo, sempre cita uma obra dele como uma das suas influências no seu trabalho. Esse clássico é o Curta Dimensões do Diálogo. Se tornaria uma influência para vários animadores do mundo. Então, espero que você assista alguma dessas obras ou procure ler, conhecer. Afinal, é uma história que está muito próxima do nosso inconsciente coletivo e faz você pensar que, se estiver em dificuldade, com muito problema, tome muito cuidado ao vender a alma ao Diabo, meu amigo. Hoje eu estou diretamente aqui do Auditório Ibirapuera. Muito obrigado e até o próximo Pixelada. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho